Estamos aqui com uma parte da equipe buscando uma revendedora clandestina. O objetivo dessa operação, ao impedir a revenda clandestina de gás, ela gera mais segurança ao consumidor. Aqui em Rosário conseguimos encontrar essa revenda clandestina de gás. E por essa razão estamos apreendendo todos esses produtos, em conjunto com a Polícia Militar e Corpo de Bobeiros, para que possamos também garantir um preço mais justo ao consumidor maranhense. Acabamos de flagrar também em Itapecuru mais uma revendedora clandestina de gás. Por essa razão, estamos apreendendo esses produtos, designando para um fiel depositário, garantindo assim a vida, saúde e segurança dos consumidores e daqueles que insistem em comercializar esse produto de forma clandestina. Estamos acompanhando de perto cada uma dessas operações para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados, não só aqui em Itapecuru, mas em todas as regiões do Estado.